Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ellen Chagas e hoje nós vamos desenhar um desenho bem fofo e bem legal. Bem, mas antes de desenhar eu quero que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim você recebe uma notificação toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, que na verdade são três vezes na semana vídeo novos aqui no canal, você não pode perder. Então vamos desenhar! Tchau! 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 Tchau!